Oi pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deita, você está no Drone da Fofoca. Se não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, também já deixa seu like, comenta o que achou do vídeo e já compartilha. Gente, vamos estar falando aí de Lu Paganelli, né gente, sempre causando, trazendo babados aqui pro YouTube. Gente, a Paganelli e o Fran, gente, terminaram novamente, é isso mesmo. Se eu não me engano, gente, não tem nenhuma semana que eles voltaram, já fizeram várias lives. Mas, no dia que eles voltaram, fizeram uma live, se eu não estou enganada, gente, foram de 5 a 6 horas de live. Nessa live, eles beberam pra caramba e agora, gente, a Lu novamente separou do Fran. Ela falou que há muito tempo já não está muito encantada com ele, por causa das coisas que ele já aprontou, né. E ela sempre deixou claro que não pretendia casar com o Fran, né, gente. Então, o que acontece aí é que teve uma live aí, acho que desentenderam na live. Como sempre, né, gente, estão sempre causando e aí terminaram novamente. A verdade, gente, é que os dois ali, né, não sei o que acontece, não tem amor, mas na verdade tem uma atração, né. Com certeza. E a verdade é que isso já passou há muito tempo, gente. Já deu esse relacionamento dos dois. É um larga e volta, volta e larga. Casal Ioiô tá aí, gente. Fran e Lu Paganelli. Vamos ver, né, gente, se a Lu vai voltar ou não vai, né, porque há muito tempo ela falou que não voltaria. Ele também falou que não estava nos planos dele. E mesmo assim, né, gente, voltaram. E estão fazendo novamente esse papelão. É engraçado, gente, mas é um relacionamento Ioiô que eles têm. Põe aqui embaixo o que você achou do vídeo. Deixa seu like e também compartilha. Tchau!